Olá pessoal, eu sou a Débora Manhosa Barboni do Cantinho da Música e hoje nós vamos falar um pouco sobre BNCC e integração das artes e do movimento. Então, o primeiro ponto que nós temos que levar em conta é a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, ela foi feita para nos ajudar na organização das nossas aulas, do nosso planejamento anual, mensal, semanal, para trazer intencionalidade pedagógica nas nossas ações. Então, nós sabemos que existe uma organização na educação infantil que é diferente do ensino fundamental, que é diferente do ensino médio. Hoje nós vamos falar da educação infantil e do ensino fundamental. Então, nós temos que ter em mente que na educação infantil, o nosso papel é cuidar da criança e também educar. Então, garantir que a criança tenha bem-estar, que ela tenha a sua integridade física preservada e que ela também possa ser educada, que ela possa alimentar a sua mente através de experiências significativas, em contextos significativos, que ajudarão a criança a construir aprendizagens. Lembrando que o ponto de partida antes de planejar, antes de organizar os materiais, é a criança. Então, nós temos a noção da faixa etária, do que é esperado, mas sempre leve em conta quem são seus alunos, do que eles gostam, do que eles precisam, ou seja, as suas necessidades e seus interesses, para que você possa planejar aulas que realmente tenham significado para os seus alunos. E a BNCC nos fala de eixos norteadores, que vão fazer com que a criança se mobilize para que ela queira aprender, que são as brincadeiras e as interações. Dentro dessas brincadeiras e interações, a criança tem direitos. Então, uma criança vai brincar, ela vai explorar, ela vai conviver, ela vai conhecer a si mesmo, aos outros, ela vai expressar-se, vai explorar, e justamente esses direitos aparecem na BNCC, porque é através desses direitos que a criança vai realmente se integrar, se interessar pelas atividades que você vai propor. Então, sempre tenha isso em mente. Que direitos de aprendizagem eu estou proporcionando nessa experiência que eu trouxe? Para o meu aluno. Lembrando que as experiências nunca devem ser desconexas. Sempre, dentro daquela aula, procure linkar o máximo possível, de uma forma integrada, contextualizada, para que realmente a criança fique inserida nesse campo de experiência, para que essa vivência tenha muito significado para o seu aluno. Lembrando que, como eu disse para você, a BNCC foi feita para justamente nortear a nossa intencionalidade pedagógica e nós vamos trabalhar dentro de campos de experiências. E cada campo de experiência tem foco em aspectos que são fundamentais para o desenvolvimento da criança. E não são caixinhas fechadas, são caixinhas interligadas, certo? São campos interligados. Então, quais são esses campos? Por exemplo, quando nós falamos do campo eu, o outro e nós, nós estamos com foco principalmente em experiências que vão ajudar a criança na sua identidade, conhecer a si mesmo, conhecer o outro, respeitar o outro, o desenvolvimento da autonomia da criança, do respeito ao próximo. Quando nós falamos de corpos, gestos e movimentos, nós estamos falando em atividades que visam a psicomotricidade, o repertório através da ludicidade, que é fundamental, traços, sons, cores e formas. O foco é principalmente em atividades com desenvolvimento das artes, da sensibilidade, da criatividade, que é fundamental para o ser humano. Escuta, fala, pensamentos, imaginação. Tenho foco principalmente em vivências que utilizam a comunicação, a linguagem, a escuta ativa. Quando nós falamos de espaço, tempo, quantidades, relações, transformações, foco principalmente em atividades que vão ajudar a criança a investigar, a explorar, a pesquisar, a despertar esse gosto pela pesquisa que é fundamental para que nós possamos crescer em qualquer área do conhecimento. Então, a BNCC, ela tem o foco justamente na vivência, onde o centro sempre é a criança, a criança é protagonista, a criança, ela interage e ela vai construindo esse conhecimento, interagindo com outras crianças, com o adulto, com os objetos, através de brincadeiras que sejam significativas para ela. Então, essa é a organização da educação infantil. Agora, vamos falar um pouquinho do fundamental, que tem uma organização um pouco diferente. Então, no ensino fundamental, nós temos áreas de conhecimento. E dentro de cada área do conhecimento, nós temos componentes curriculares. Então, hoje nós vamos focar na área de conhecimento, linguagem. Dentro da linguagem, o que nós temos? Nós temos língua portuguesa, língua inglesa, artes. E dentro de artes, nós temos artes visuais, dança, teatro, música, artes integradas e também educação física. E a BNCC, ela fala muito desses componentes curriculares da área da linguagem, porque são componentes justamente que envolvem a comunicação, a expressão. Lembrando sempre que o foco principal da BNCC são as dez competências de ordem socioemocionais, porque não adianta ser um grande atleta, mas que não tem respeito pelo próximo, que tem vários vícios, isso vai atrapalhar a vida dessa pessoa. Então, essas competências socioemocionais são fundamentais e devem nortear o nosso pensamento. Não adianta ser um grande pianista, mas não ter empatia para o próximo, não ter respeito pelo próximo, não saber se comunicar, não saber ser um articulador, um vendedor de suas ideias. Então, a BNCC, ela fala muito disso, desenvolvimento da cognição, dos aspectos motores, mas também dos aspectos emocionais que são fundamentais, porque nós não somos ilha. Nós precisamos de pessoas para crescermos na nossa vida, para nos desenvolvermos, para sermos felizes. Então, a BNCC, ela fala da articulação, da integração dessas áreas, da comunicação, sempre tendo em mente como que nós podemos ajudar o nosso aluno nas competências socioemocionais, além desses objetivos de conhecimento que são pertinentes a cada componente curricular que nós falamos aqui dessa área de conhecimento da linguagem. Então, quando nós falamos das artes, nós estamos falando muito do campo da sensibilidade, da emoção. Então, a BNCC, inclusive, ela valoriza muito que o professor traga músicas de outras culturas, artes de outras culturas, para que a criança possa conhecer, para que a criança possa entender as diferenças e respeitar essas diferenças. Quando nós falamos da música, especificamente, nós estamos falando de fazer música, de produzir música, de criar, de pensar, de refletir sobre esses fenômenos artísticos. E fazer música envolve o cantar, tocar instrumentos, dançar, produzir tanto produções individuais quanto coletivas. E também ouvir música, só que o ouvir não é de uma forma passiva, principalmente quando nós falamos de criança, nós temos sempre que trabalhar através de uma metodologia ativa. Uma metodologia onde a criança vai atuar ativamente, onde ela vai escutar com estratégias privilegiadas, didáticas, que vão fazer a criança entender os elementos musicais, os elementos sonoros daquela música, os materiais sonoros que foram escolhidos pelo compositor para trabalhar o caráter expressivo. Se a música, ela traz uma emoção de suspense, uma música alegre para dançar, para comemorar, ou uma música mais melancólica. A criança entender a estrutura da música. Tudo isso amplia a visão de música, a visão de mundo dessa criança, e também faz com que ela tenha uma visão mais crítica, porque ela tem repertório na mente dela. A gente só consegue analisar, criticar, avaliar, quando nós temos repertório, quando nós estudamos. E a arte tem esse poder de sensibilizar, trabalhar a criatividade e também a emoção. E justamente porque a música alcança a emoção, ela é muito marcante. Não é à toa que a música é utilizada nos filmes, para trazer emoção na cena, nas festas de casamento, na hora que a noiva vai entrar, tem a marcha no oficial, porque a música, ela traz a emoção. E a emoção, ela é marcante. Só que lembre-se que, ponto fundamental, independente do componente curricular que você vai trabalhar com seus alunos. E aqui eu estou focando em arte, as artes que eu falei para vocês, a dança, o teatro, a música, as artes integradas, as artes visuais. Nós temos que ter em mente, ou educação física, enfim, o movimento, o nosso foco também, além dos aspectos cognitivos, são as 10 competências de ordens socioemocionais. E também a valorização da experiência, independente do objetivo de aprendizagem. Faça com que seu aluno experimente e também tenha o gosto para pesquisar. E ele só vai desejar pesquisar se você conseguir captar atenção à motivação desse aluno. Então, que estratégias que você vai utilizar para que a criança fique encantada, imersa nesse campo de experiência, nessa vivência que você vai proporcionar, para que realmente seja algo significativo. Ok, pessoal? Então, agora eu vou compartilhar com vocês uma atividade muito simples, uma história, com foco principalmente no campo de experiência, escuta, fala, pensamento e imaginação. Mas vocês vão ver que todos os campos estão aparecendo. Nós vamos trabalhar com massinha, nós vamos trabalhar com movimento sonoro, com a altura do som. Então, também trabalha com sons, traços, cores e formas, enfim. Todos os campos aparecem, mas como eu disse para você, é muito importante ter o foco em um campo de experiência para nortear o nosso pensamento. Então, a minha intenção é fazer com que a criança escute ativamente, que ela imagine e que ela participe ativamente junto com os amigos, através dessa história, que é uma brincadeira também, e que promove a interação e muita aprendizagem. Hoje, eu e a Ana queremos compartilhar com vocês uma história interativa que faz o maior sucesso com as crianças. E, ao mesmo tempo que é uma história lúdica, é uma história que trabalha movimento sonoro, escala ascendente, descendente, altura do som em relação ao grave e agudo, desenvolve a percepção auditiva da criança, ela tem que estar atenta para que o corpo dela reaja conforme o som que ela vai escutar e, ao mesmo tempo, é muito divertida. Para essa história, você vai precisar de massinha e também de uma flauta, ou de um instrumento como o xilofone ou o piano, mas caso você não tenha o instrumento, você pode utilizar a sua voz. Então, essa história se chama O Mágico e a Massinha e a de composição Anônima. Vamos começar? Era uma vez um mágico. E esse mágico, ele trabalhava numa escola e as crianças amavam esse mágico porque ele era muito divertido e muito sapeca também. Um belo dia, ele estava passeando pela escola e ele observou como as crianças brincavam com massinha bem concentradas. E aí, então, ele teve uma ideia. Na semana da criança, ele entrou na sala de aula e fez uma mágica. Sala, gadula, mexe, cabula, bibitibobitiz, bum! Ele transformou todas as crianças em massinhas. Só que cada criança foi transformada na sua massinha favorita. Então, o João se transformou na massinha vermelha. O Pedro, na massinha laranja. A Sofia, na massinha preta. A Arninha, na massinha azul. E assim por diante. Só que as massinhas, apesar de cheirosas, macias, elas ficavam paradinhas. E aí, o mágico pensou. Bem, criança combina com... Tadã! Movimento. Então, ele resolveu fazer uma outra mágica. Agora, as crianças vão reagir conforme o som que vão tocar. Ele tinha uma flauta mágica. Então, ele fez sala, gadula, mexe, cabula, bibitibobitiz, bum! Então, a massinha estava parada. Quando o mágico tocou o grave, ela se transformou em uma bolinha. Uma bolinha! Olha! Uma barinha que pula! Olha! Olha! Mas, ele teve outra ideia. Quando ele tocou o som agudo, a massinha foi se transformando em uma cobrinha. Olha o som! E quanto mais curtinha era o som, mais fininha a massinha ia ficando. Ah! E de repente, ele tocou a escala ascendente para ajudar a cobrinha a subir a escadinha. Agora, também, ela tinha que descer, quando ouvisse o som da escala descendente. Ah! E a cobrinha também podia dançar, conforme a música que o mágico tocava na flauta. Nossa! As crianças estavam se divertindo muito, só que, de repente, o mágico... Ah! O papai e mamãe vão vir buscar as crianças. Eu tenho que desfazer a minha mágica. Sala, gadula, mexe, cabula, bibit, bobit, bum! Nossa! As crianças foram se transformando novamente em ossos, carne, cabelo, pele! E, um, as crianças se transformaram novamente em crianças. Ufa! Ainda bem! Mas elas estavam muito animadas. Vamos, mágico, de novo! E aí, nós acolhamos a brincadeira! Calma! Eu voltarei outro dia. Pode deixar com outra surpresa. E ainda bem que eles fez a mágica, porque as crianças se transformaram e o papai e a mamãe voltaram para buscar as crianças. Imagina, se elas estivessem ainda de massinha, o papai e a mamãe não iam entender nada, não é mesmo? Então, essa foi a história da massinha e do mágico. Pirim, pim, pim! Nossa história chegou ao fim. Essa história, pessoal, depois que você contou, você pode entregar uma massinha para cada criança, principalmente a partir de três anos de idade. Com os pequenininhos, você pode contar a história. Com dois anos, até um pouco antes disso, para contar para eles. A partir de três anos, você pode entregar a massinha para cada um deles. E aí, eles têm que reagir e fazer o som, fazer com a massinha conforme o que eles escutaram. Então, vamos lembrar? Quando eles ouviram o som grave, fizeram bolinha. O som agudo, a cobrinha. E assim por diante. Uma outra opção também é que, além da massinha, você guarde as massinhas e fale para as crianças. Agora, vocês vão se transformar em massinhas e vão explorar o espaço como um corpinho. Então, vão se transformar em bolinha, vão se esticar igual a cobrinha, vão pular no agudo, no grave, enfim. Você vai sugerir movimentos para que a criança possa explorar com o seu próprio corpo, se transformando na massinha. Uma dramatização, que as crianças, principalmente, a partir de três anos, gostam muito. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.